Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A República Tcheca envia armas pesadas para a Ucrânia e fura bloqueio da OTAN. A República Tcheca é o primeiro país a furar a determinação da OTAN de não se envolver diretamente na guerra da Ucrânia e enviou tanques de guerra e artilharia pesada para o governo ucraniano, que até então os países aliados se limitaram a mandar mísseis antitanques e aéreos e armamentos de pequeno porte, temendo arrastar todo o bloco ocidental para uma guerra. De acordo com imagens da TV pública Czech Television, foi mostrado um trem carregado com mais de uma dúzia de tanques T-72, veículos de combate de infantaria BVP-1 e peças de artilharia OBUS com destino à Eslováquia, de onde devem seguir diretamente para a Ucrânia. Ajuda da República Tcheca ocorre dias após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pedir durante uma reunião em Bruxelas que a OTAN envie armamentos pesados a seu país como caças e tanques, para enfrentar o exército russo. A ministra da Defesa Tcheca, Rena Chernohova, havia dito que a República Tcheca está ajudando a Ucrânia tanto quanto pode e continuará ajudando, fornecendo equipamento militar leve e pesado. Outros países da Aliança, como a Alemanha, se comprometeram a enviar veículos de combate de infantaria para Kiev. Até o momento, a entrega de armas leves e equipamentos de defesa foi entendido como uma ajuda dos países da OTAN para a Ucrânia, mas o fornecimento de equipamento pesado de guerra levanta o temor de que o bloco de países aliados do Ocidente possa acabar por ser arrastado para a guerra contra a Rússia. A ajuda a Kiev vem no momento em que a artilharia russa voltou a atacar as cidades de Mariupol e Kharkiv. A OTAN já havia alertado que a retirada de tropas de Kiev e Chernihiv era na verdade um desvio de tropas para concentrar os ataques sobre as cidades de Mariupol e Kharkiv. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!